Olá, dia 21 de novembro nós temos um compromisso marcado, uma agenda no Centro de Convenções Sul-América, para o Conecta 2013. Esse ano escolhemos um tema muito especial e muito utilizado nas salas de aula do mundo todo, games. Acredite, mais e mais escolas, mais e mais professores e estudantes utilizam games como diferencial, como uma ferramenta tecnológica de apoio à sala de aula. E não só um games educacionais, são plataformas diversas, aquele game que você tem em casa, aquela plataforma digital que você joga pela internet. Cada vez mais os games, conforme a nossa pesquisa do ano passado, o Horizon Report, mostram que são ferramentas importantes no processo educacional. Por isso, prepare o seu console, prepare o seu joystick que dia 21 de novembro nós temos um compromisso com a tecnologia e com a educação através do Conecta 2013. Muitas novidades nos aguardam. Até lá!